Direita pra esquerda, parabéns! A paz, parabéns! Você não sabe dançar, você não sabe dançar Me partem minha sangra, que tu e tal se enra E isso não dá dançar, você não sabe dançar Você não tem nada, mas só olhar Você não tem nada, você não tem nada Você não tem nada, você não tem nada Tua revisão Vou te levar Vou te levar Vou te levar Vou te levar Se eu perdi Vou te levar Vou te levar Vou te levar Vamos tá quieto Por todos lados Por dois lados Por um lado E os braços Por outro lado Porão aepsuado Por dois lados Por um lado Por um lado Suave no rato do mer Por um peso ao seu meu braço Suave no rato do mer Suave no rato do mer Oh, 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 oh ! T » » Oh, oh, oh ! Seis um... Oh, oh, oh ! Siz ou tässä ! Oh, oh, oh ! O Senhor preparou para mim Em todas as coisas que nos mariam 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 Em todas as coisas que nos mariam